Apaga a tua vela Apaga a tua onda que eu já ladei na fama Não venha de turista, não sou bomba Guarda o teu pincel, já pintei meu drama Rasgue o teu vestido, eu já fiz meu samba Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Paga o teu pecado, eu já estou com Deus Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Paga o teu pecado, eu já estou com Deus Paga a tua onda que eu já ladei na fama Não venha de turista, não sou bomba Guarda o teu pincel, já pintei meu drama Rasgue o teu vestido, eu já fiz meu samba Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Paga o teu pecado, eu já estou com Deus Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Paga o teu pecado, eu já estou com Deus Paga a tua onda que eu já ladei na fama Não venha de turista, não sou bomba Guarda o teu pincel, já pintei meu drama Rasgue o teu verso, eu já fiz meu samba Rasgue o teu verso, eu já fiz meu samba Rasgue o teu verso, eu já fiz meu samba Rasgue o teu verso, eu já fiz meu samba Eu já fiz meu samba Rasgue o teu verso, eu já fiz meu samba